O noivado vai a cavalo E o arrependimento a garupa O arrependimento é a primavera da virtude Pois ele lava a curva Isso é 304 em altura DJ Xangai O caminho vem nos produtos Manda vir o que nos cabe O meu te brinco Também tava lá na maigrade O lembido Também tava lá na maigrade O Lg Também tava lá na maigrade O DH Também tava lá na maigrade Tá dá medo mamã É complicadeia É mais um dia de rotina Galo canta e confirma que são horas de levantar e começar a amizade com o clima Sei que lá fora tá só pra amar, não vai dar buscar mais deitado Começo agora a exercitar pra não ficar sem nenhum coitado Todos os dias faço exercício para poder manter boa forma Me ajuda a lutar contra os vícios que põe muito jovem na reforma Todos sabem do que é que eu falo Maneca e Jesus Amalo, infelizmente passaram nessa Andaram a brincar com a bebida, estragaram a vida na taca cessa Hoje em dia estão acabados, tipo GG no mundo da Xuxa Mas como é sempre o culpado, estão a chamar de a Joana de Bruxa Mas como é sempre o culpado, estão a chamar de a Joana de Bruxa O Queiza também estava lá, lá na mais grande O Chacuri também estava lá, lá na mais grande O Caifás também estava lá, lá na mais grande Sai da medo, mamãe, é com brincadeia 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 Novamente com a cadineta Não importa a cor da caneta Vou mostrar que sou bom poeta Minha oração faz fugir capeta Vem que estás a andar ambeta Um portamento de bateta Tu vai te comprar uma lambreta Vem este por causa dessa chupeta Pauleta, você não presta, todo mundo aqui te detesta Tramanca é só pra culta e feita Tás a ver muito firme de gasta Vida real não tem montagem Mocamba deixa só de treta Tás em decrescente contagem Andando assim não atinge a meta Ainda há tempo de mudares Porta descreta esta belta Se Pedrido vai te ajudar Só ele te dará a vida correta Por isso Mocamba desperta Não vai esquecer a bota, te aponta Te sufoca, te põe na cabeça Você está mal, a hora está certa Você está mal, a hora está certa Você está mal, a hora está certa DJ Schengen Porque não está xixi O seu tempo Também está falada na mais grande O do milenio Também está falada na mais grande O pila mole Também está falada na mais grande O mentiras Também está falada na mais grande Está dá medo, mamãe É complicadeia 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 Ou as dicas sempre recebo Principalmente de mais velho Das experiências que eu bebo Procuro acatar os conselhos Pra que não volte mais a andar Em terras proibidas de se viverem Se um dia elas chegarem Saberei como me defenderem Conheço bem essas andanças Por isso falo com propriedade Atendendo-nos as circunstâncias Também já fiz alguma maldade Hoje em dia me arrependo Porque dei conta do grande erro Mais validade Do que nunca Lata de cuca no pote ferro Contudo vou mais a fundo E digo Mãe nunca sou de brinco Mas com nova mentalidade Prometo pumbar e com afinco Para o bem dessa sociedade Me tornare homem de verdade Para o bem dessa sociedade Me tornare homem de verdade O que é bom? Também está falada na mais grande Também está falada na mais grande O Mingão Também está falada na mais grande O Bigotão Também está falada na mais grande Tá dá medo mamãe, é com brincadeia 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 Como eu já te verá dito, está lançado o veredito Erradicar a violência sem coerência tão infinito Novo ano, nova era, a gente espera o bom resultado Deixar pra lá a brincadeira, acenda a bandeira, o bom povoado Como diz o Zé Rasgado, meu campo é muito chegado Vive a vida com cuidado, pra que não possa ser relembrado Pela geração vindoura, futuro começa agora Ainda bem que somos jovens radiados com brilhos da aurora Os ensaios pica a espécie, riem de tanta alegria Foram testar numa vez, eles aceitaram no mesmo dia O Mido e o Preto M, estão na luta contra o crime Na boca agora é PM, o Bola M está mais que firme Você caiu lembra fino, já não bebem mais a balde Sem esquecer o B7 do bom caminho que agora é Scalte Somos amigos do bem, meu povo não se preocupa Se magoamos alguém, sinceramente a nossa desculpa Conta Johnny, também tava lá, lá na mais grande O Fini Dobra, também tava lá, lá na mais grande Marinose, também tava lá, lá na mais grande O Anilson, também tava lá, lá na mais grande Tá dá medo mamã, é complicadeia 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 Triste não é mudar esta ideia Triste não é ter ideias para mudar Sei que um dia passei na cadeia Tá dá medo mamã, é complicadeia Tá dá medo mamã, é complicadeia Tá dá medo mamã, é complicadeia Deixa de praticar as mais atitudes O que queremos é as boas virtudes Tá dá medo mamã, é complicadeia DJ Xangai, rampante a música É a qualidade máxima Nossa, qual é o lado Oi, só a música da preferência Ô, Dimash Kuga Tava trabalhando o estudo do DJ Xangai Me caiu um bloco Uafo, pulungu Tava trabalhando o estudo do DJ Xangai 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 Tava trabalhando o DJ Xangai Tava trabalhando o DJ Xangai